Adiei meus planos, desmarquei meus sonhos E resolvi enfrentar, encarar o que eu tinha que encarar Só usei o que havia de melhor e mais seguro Em mim juntei tudo que eu tinha a meu favor Mas mesmo assim, foi tão difícil acreditar em mim Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Quantas vezes já tentaram me dizer E eu tapei os meus ouvidos Não me diga o que fazer Seu sede foi pra ver no que ia dar Me importar não mudou nada Não me deu o que eu perdi Foi aí que eu vi Quanto tempo eu perdi Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Maravilha